Eu gostava de trazer outra andota, também triste, ao mesmo tempo, que é a seguir. Isto é uma toalha de mesa de uma cadeia de restaurantes, que eu vou ler. E que diz, ao servir-se face às contas, o prato, metade de vegetais e fruta, dois terços de farináceos e uma pequena porção de carne, peixe ou ovos. Esta é uma andota. Esta é uma andota. Eu gostava de ter um prato com metade de vegetais e fruta, dois terços de farináceos e ainda mais uns três terços de sobremesa, naturalmente. E assim talvez não engordasse. Oh, Nuno, desculpa-me. Eu acho que tu tens que sublinhar bem a que a soma das partes, o que é que dá? É porque há pessoas que não entendem isso. É impossível fazer 100% a partir de metade de vegetais e fruta, dois terços de farináceos, e uma pequena porção, que aqui está, e não delimitada, de vegetais e ovos. Mas há uma razão para isto acontecer. Nesta razão, acaba o Ministério da Educação, na semana passada, de nos mostrar qual é. É o grau de exigência que o Ministério da Educação põe nas provas de aflição para os alunos. Onde estão outras andotas. Isto é uma andota. Enfim, isto naturalmente é uma cadeia de celeira. Tem que se alargar um terço para aparecer um quarto. Se calhar a pessoa que escreveu a primeira parte não se escreveu a segunda. As coisas somam-se. Enfim, é uma andota para nós, ao almoço, ficámos bem dispostos. Agora, isto não são andotas. O que se exige aos nossos alunos? O quarto ano de escolaridade, a antiga quarta classe, exigem-se perguntas deste tipo. Quanto tempo vai entre 10 horas e 10 horas e 25? Quantos minutos decorrem entre as 10 horas e as 10 horas e 25? Podia ser entre as 5 para as 10 e as 11 e um quarto? Podia ser qualquer coisa desse tipo? Não. Entre as 10 horas e as 10 horas e 25. Lembra-me, uma vez que eu fui... Está bem, mas tem aí um truque sério. Não, o truque sério. É que isto não é um relógio digital. Não, é saber ler as horas é um truque fantástico, que é a justificação que algumas pessoas da área de educação, algumas, cada vez menos, mas algumas pessoas da área de educação dizem para que estas coisas aconteçam. que é, há uma interpretação matemática, a interpretação matemática, com as composições matemáticas, com o contexto matemático e tudo isso, é saber ler o relógio. É muito triste. Mais triste ainda. Isto é que deve ser uma competência. Isto é uma competência. Exatamente. Isto é uma competência em ação, aplicada, que é saber quanto é que vai do zero ao 25. Outra competência. Isto é o quarto ano de escolaridade. Outra competência aplicada. Já no sexto ano de escolaridade é muito mais difícil, que é dividir oito por quatro. Dividir oito por quatro. Com a ajuda de pedacinhos de chocolate. E mais, com outra coisa, com a ajuda de máquina de calcular que está presente no examen. Sexto ano de escolaridade, é isto que se exige aos nossos alunos. Nós transformamos a anedota em uma coisa séria. É porque, de facto, esta anedota, nós rimos, mas aqui a coisa já fia mais fininho, porque quando o Ministério da Educação faz isto, não está só a fazer provas de avaliação de aflição, que não servem para a nota, não servem para avaliar os alunos, não servem para nada. Está a fazer outra coisa. Está a dar um sinal às escolas de que este é o grau de rigor que se quer dos nossos estudantes. Este é o grau de exigência que se quer dos nossos estudantes. É que saibam dividir oito por quatro com a ajuda da máquina de calcular e um do boneco. Deixe-me só dizer o seguinte, isto também, o estar aqui o boneco, também tem uma justificação numa teoria pedagógica, felizmente começa a ser desacreditada, que é a teoria que tudo tem que ser feito em contexto. Então nós temos aqui uma aliança entre o facilitismo completo por parte do gabinete do Ministério que faz estas provas e uma teoria pedagógica, que é a teoria do contexto e a teoria das competências. Eu acho que isto é gravíssimo, isto é tão grave como o TGV ou como o déficit pelo acréscimo de custos. É que fica esse seu registro dos propositados. É saber isto, nem bons imigrantes trabalhadores no estrangeiro vão dizer daqui a 20 anos. Não. Pois não. Não, por isso é que nós sabemos que temos uma série de filhos de imigrantes que estão aqui e que eles dizem, agora à altura de estudar vão estudar para a Roménia, vão estudar para a Eslováquia, para a Eslováquia. Ou um grupo de ucranianos a trabalhar em Portugal, que ficou de tal maneira desmoralizado com a escola portuguesa, onde eles mandavam os filhos, que organizaram do bolso deles, organizaram uma escola para a partir das 4 horas ou das 5 horas, até às 8, darem aulas de matemática, imagino que também de ucraniano, talvez, sobretudo de matemática, aos filhos deles, porque eles diziam a escola portuguesa não presta para nada. Eles têm a sorte de não ter paralelismo pedagógico, é que isto é mais grave, está aqui um problema de liberdade também, que é o seguinte, o Ministério faz isto em relação às escolas públicas, não está a meia dúzia de pessoas, o problema é o seguinte, nós temos toda a gente a quem se mostra isto fica escanalizada, com exceção de meia dúzia de pessoas, que são uns teóricos de pedagogia obsoletos e são as pessoas que fazem os testes. Toda a gente fica escanalizada em meio desses senhores. Eu acredito mesmo que a Ministra da Educação também fica escanalizada, acredito nisso. Não posso falar por ela, como é evidente, mas acredito que isto aconteça. E essas pessoas, essa meia dúzia de pessoas, dita a educação do país, eu acho isto gravíssimo. Mais grave ainda, dita nas escolas oficiais e dita nas escolas privadas, porque as escolas privadas são obrigadas a fazer estas provas de aflição. Ou seja, o que é que essas pessoas estão a dizer às escolas privadas? Estão a dizer, vocês querem ser um bocadinho melhores? Não, nós não deixamos. Nós obrigamos-nos a fazer estas provas para dizer aos vossos alunos que basta estudar isto. As escolas privadas têm currículos próprios e muitas delas ignoram completamente o significado. Não podem ignorar. Porque a partir do momento em que aparece oficialmente numa escola privada uma prova de aflição que vem do Ministério, que é quem dita o grau de exigência do país, que tem estas perguntas, o Ministério está a desautorizar os esforços de professores, sejam privadas, sejam públicas, estou a dizer, há um problema de liberdade, mas nas escolas privadas é um problema duplo. O Ministério está a dizer aos professores que ali estão, vocês bem podem tentar que os vossos alunos saibam mais, mas olhem, quando eu faço isto, eu, o Ministério, tenho a autoridade de dizer aos alunos que não precisam de saber mais do que quanto é que é o outro, oito, 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 oito...